Bom dia Amaral, sou Daniela Caetano, primeira prenda do Centro de Tradições Gaúchas Passo do Ijuí, fundado em 18 de novembro de 1991, tendo como primeiro padrão o senhor Vilmar Cronenberger e atualmente tem à frente da entidade o senhor Milton Berwin. Para o aplauso dos senhores, representando o município de Entrejuiz, da terceira região tradicionalista, a invernada adulta do CTG Passo do Ijuí. E o que conhecamos nesse chão, também foi palco de grande revolução. E a vez com a água que sacia a sede do pescador, leva lágrimas de quem por seu choror. E pra contar essa história, hoje estamos aqui. Salve o Rio Grande, salve o Paço do Ijuí. O reinado dos morgistas encontrava-se em perigo. Maragatos acesistas estavam fortes unidos. E o coronel Pedro Arão vem acampar junto ao Ijuí. Guardar o passo e esperar o que há por vir. E a primavera já trazia várias flores. E os soldados despediam-se de amores. Quando ao Arão caiu os mestres, foi palanco. Proteja o passo e não entregue aos imangos. Sonhar, lutar pelo ideal, acreditar e nunca desistir. Sonhar, lutar pelo ideal, acreditar e nunca desistir. E a primavera já trazia várias flores. Quando o sol foi encoberto por poeira, o tropéu de mil cavalos levantou terra vermelha. E fez com que o Paço do Rio, que nos dá o sustento, fica a serrubro de sangue e de sentimento. Mesmo os timangos atravessando a ponte, foram dez horas de combate incessante. Que demonstraram a coragem, Maragat, que missioneira. Que lutaram até um fim pra defender nossa bandeira. Sonhar, lutar pelo ideal, acreditar e nunca desistir. Como assim, respirar e lutar pelo Paço do Iji. Pelo Paço do Iji. Muito bom dia, Marau! Muito bom dia, Rio Grande do Sul! É com muita honra, com muito orgulho, que viemos lá do outro lado do Rio Grande. Que viemos das missões, do portal das missões da cidade de Entrejuiz. Para participar mais uma vez da Interregional do Enarte. Este ano, desfilando no tablado, as danças Caranguejo. Um chote inglês e um chote carreirinho muito missioneiro. Apresentamos aos senhores, com mudança de entrada, uma coreografia para a música Combate do Paço, de Cláudio Vargas e Gana Missioneira. Sobre responsabilidade técnica e coreográfica de Roberto Maciel, para o aplauso dos senhores das missões de Entrejuiz. O CTG, Paço do Ijuiz! 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 Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo, não se dançava em bagé Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo, não se dançava em bagé Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo perna fina, não aguenta o balancê Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo perna fina, não aguenta o balancê Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi o caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi o caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi o caranguejo sentado e lavando as mulheres Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi o caranguejo sentado e lavando as mulheres Amém. 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 Agaita mais gemido, meu coração querido, maricota mais faceira das sinocas do rincão. O chote escarreirinho, é o chote arrastadinho, e todos vão cantando a marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Os pares vão marcando, e logo desvirando, e a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão. O chote escarreirinho, é o chote bonitinho, e todos vão cantando a marcação. E assim se despede os missioneiros do CTG, Passo do Ijuiz! Sonho de Bola Sonho de Bola Sonho de Bola Lutar pelo I вариант Acredita e nunca desistir Com você quer, você quer Lutar pelo passo do Ijuiz O Passo do Vigil Amém.